Primeiro de tudo, né, é que o título que está aí em cima é mentira, é puro clickbait. Segundo, não importa se o Samsung ou o iPhone 13 são mais rápidos, o que realmente importa é a sua experiência como consumidor, e é isso que eu quero falar muito nesse vídeo. Mas antes, é claro, vamos falar do título. Nós temos o privilégio de viver num tempo em que a tecnologia chegou num estágio que se você comprar um smartphone hoje, mediano, atende 98% das pessoas. E que nós temos, na verdade, uma parcela muito pequena das pessoas que realmente precisam daquele telefone ali top de linha. O S22 foi lançado e era esperado que ele fosse muito mais rápido que o iPhone 13, porque como acontece todo ano ali, para ser bem realista, todo ano sai um Galaxy novo um pouquinho mais rápido que o iPhone, aí o iPhone vem mais rápido. Mas esse ano não foi o que aconteceu. A PC Magazine testou os S20 contra o iPhone 13 Pro Max, e o iPhone foi muito mais rápido nos testes de Geekbench e também o Basemark Web, que são os dois testes mais importantes no teu dia a dia, né. O Geekbench é poder de processamento mesmo para a maior parte das coisas, e o Basemark Web é de você abrir página web. Mas aí eu te pergunto, isso faz alguma diferença para você? Provavelmente faz diferença nenhuma. Porque hoje em dia, 75% do tempo ali que você vê numa Keynote, né, de um lançamento de qualquer smartphone, é dedicado à câmera e à bateria. Pois são esses dois recursos que realmente fazem a diferença no dia a dia da maior parte das pessoas, além da tela. Para mim, o ecossistema é um negócio realmente essencial. É Apple Watch, é AirPod, é Macbook, é meu Mac Pro aqui no fundo, é o iPad, é o Apple TV que eu assisto TV todos os dias. Eu já estou vendido no ecossistema da Apple, né. Então mesmo que o Galaxy S22 fosse três vezes mais rápido que o iPhone, ainda assim, não faria a menor diferença para mim, porque o iPhone me atende no meu dia a dia, e ele está junto do meu ecossistema inteiro. Quer dizer, a dor que eu teria para largar o meu ecossistema inteiro, para ter um telefone mais rápido que eu não preciso, realmente não tem o menor sentido. Mas vamos pensar que eu quero só um smartphone, eu não estou em nenhum ecossistema, eu estou começando a hoje. Eu devo pegar um S22 da Samsung, um Galaxy S22, ou devo pegar um iPhone 13 Pro? E aí a minha resposta é muito simples para você. O problema é simplesmente seu e quem tem que resolver é você. Tecnicamente falando, os dois são excepcionais. Não tenho nada a criticar em nenhum dos dois aparelhos. Os dois têm uma tela fantástica, com brilho invejável, têm excelentes câmeras, têm um bom software. E no final, o fator realmente decisivo ali para você é a tua experiência de uso, é a única coisa que importa. Como eu disse anteriormente, eu estou vendido no ecossistema da Apple. Eu prefiro ser restrito em algumas coisas, mas ter uma experiência fim a fim que realmente importa para mim. Eu gosto de ter o sentimento de falsa segurança que a plataforma da Apple me transmite. Eu gosto de ter um produto na qual a qualidade de construção é nítida, é clara nos meus olhos. E além de tudo isso, eu gosto de saber que o valor de revenda de um produto que eu comprei não vai ser 50% menor em seis meses, como acontece todo ano com o Galaxy. Para vocês terem uma ideia, o Samsung S22 acabou de ser lançado aqui nos Estados Unidos, ainda está na pré-venda e tem um monte de promoção. Inclusive, no próprio site da Samsung tem promoção dando 250 dólares de desconto no telefone de mil dólares. Custo-benefício, considerando ali o valor de aquisição, sem dúvida nenhuma, o S22 é melhor do que o iPhone. Mas quando você coloca isso na balança com o valor de revenda, aí volta para o iPhone. O iPhone é o caro que sai barato no final das contas. Mas lembre-se, talvez você não precisa de um S22 ou de um iPhone 13 Pro. Veja o vídeo que eu coloquei aqui há um tempinho atrás que eu falo sobre todos os iPhones 13. Na minha opinião, um iPhone 13 convencional, sem seu Pro, é o melhor iPhone que você pode comprar hoje, pensando no custo-benefício e funcionalidade que ele te entrega. Mas para fechar esse vídeo aqui e falar sobre o título que foi puro clickbait, eu queria passar uma mensagem, a gente vive num período da história que é tão fascinante, tão fascinante que você tem excelentes escolhas disponíveis de telefone de 350, 400, 500 dólares até os de 1000, 1200, 1500 dólares. Eu sei que é uma delícia pegar aquele telefone ali, aquele tipo modelo, ter aquele prazer de estar usando um negócio que ninguém tem, aquele sentimento de exclusividade que você sente, mas no fundo você provavelmente não precisa. E aí eu quero aproveitar para pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, fazer um comentário dizendo o que você vai fazer. Você vai ficar com o teu iPhone? Você vai comprar um S22? Você vai comprar um novo iPhone? Conta aqui para mim no comentário e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho